Oi, gente! E hoje, até que enfim, eu vou contar pra vocês como é que foi o meu carnaval que eu passei lá no Rio. Muitas meninas pediram, Julia, faz um vídeo contando dos perrengues, se teve perrengue, se não teve, os valores, se vale a pena. Porque quem não viu, eu fiz, né, tudo aí por trás da realidade do Réveillon que eu passei lá em Barra Grande. Quem ainda não viu esse vídeo e tá pensando em ir pra lá, ó, clica aqui em cima, vocês caem direto no vídeo que lá eu conto tudo, quanto que eu paguei, tudo, tudo, tudo. E os perrengues. Então eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, vocês mandaram várias, várias áreas, e eu vou responder tudo. Sem papas na língua, como sempre. E vamos começar, e o que que foi isso? A Ju perguntou, quais blocos você foi? Gente, vocês acreditam que eu só fui num bloquinho? Eu comprei mais festa à noite, então eu acabava não indo nos bloquinhos porque a hora que começava os blocos, eu tava chegando em casa, podre. Então eu acabei só indo no último dia, no bloquinho, que agora eu esqueci o nome. Não sei, foi no Leblon, que eu encontrei todo mundo lá, foi o único dia no Rio que deu um sol, assim, ó, absurdo que eu queria ir pra praia, só que eu falei, não, vamos aproveitar um bloquinho. A gente acabou passando o dia inteiro nesse bloco no Leblon, e à noite a gente foi no bloco da Arca de Noé, que é uma festa super famosa, né? Eu acho que começou no Rio essa festa, e foi isso, gente, a gente acabou indo só num bloquinho. A Clara perguntou, valores dos bloquinhos? E bloquinho é bloquinho de rua, então é de graça, qualquer um chega lá. Tem muitos no Rio. Vocês até fizeram uma pergunta, Júlia, como que tu sabia pra qual bloco ir? Gente, eu fiquei muitos meses pesquisando sobre isso, e várias seguidoras, inclusive, me ajudaram, né? Tipo, ah, Júlia, esse aqui é super legal, vai nesse, vai na Zona Sul, vai no centro. Então eu tive bastante ajuda das minhas seguidoras, mas pelo que eu entendi, eles só divulgam as datas, assim, o horário dos bloquinhos, o local, muito em cima da hora, o que eu achei um pouco ruim. Então tu não consegue se programar, meio que ninguém sabia qual bloco era, que dia, que fantasia usar, meu Deus do céu. Então ficou tudo em cima da hora. A Brenda perguntou, as bebidas de rua são muito caras? Eu pensei até que seria mais caro. Tem várias pessoas que ficam vendendo dentro de isopor, né, no bloquinho todo. E o corote, que no supermercado, acho que custa uns 4 reais, lá tava custando 10 reais. Os call bits também eram 10 reais. Aí quando o bloquinho, né, ia passando tempo, a bebida ia acabando, ia ficando escasso, eles passavam pra 15. Assim, na cara dura mesmo, eu ia acabar de comprar. E aí, o que tá sobrando aqui é o que tem, então todo mundo meio que compra. Então era esse o preço. Da água eu não sei informar vocês. E, gente, agora é a Tia Lana ou é a Lana? Não sei. Ela perguntou, vale a pena só ir pra bloquinho de rua? Como eu falei, eu acabei indo só num, porque eu fui mais em festa à noite. Eu e o Matheus, a gente gosta muito de festa. Essas que duram até a madrugada. Então a gente não conseguiu conciliar. Porque, gente, uma curiosidade dos bloquinhos que eu não sabia, não sei se é só lá no Rio, mas começam muito cedo. Tipo, as minhas amigas que não foram nas festas que eu fui, elas acordaram, tipo, 6 da manhã pra sair às 7, pra ir no bloquinho às 7 da manhã. Então os blocos são muito cedo. E pelo menos nos que as minhas amigas foram, eles acabavam cedo também. Tipo, umas 4 horas. E 4 horas era praticamente o horário que eu tava conseguindo viver, reviver, da festa do dia anterior. Então isso é até uma curiosidade, que eu não sabia que os bloquinhos começavam assim tão cedo. E realmente a galera vai assim, madrugada, se arruma pra começar a beber 7 da manhã. Gente, eu não, tipo assim, eu não consigo. Não consigo, tipo, ao invés de tomar um café, beber uma gin tônica. Beber um corote. Acho um pouco pesado. Mas é carnaval e o povo realmente fazia isso. Aqui em São Paulo, os bloquinhos, assim, começam às 11 da manhã. Eu jurava que ia ser esse horário. E eu ia conseguir conciliar as festas e os bloquinhos. Porém, não deu, porque era muito cedo. Aí ela também perguntou quanto que eu paguei nas festas. E como eu falei, né, eu fui nessas festas à noite. Eu fui em duas, na Esbórnia, que é uma festa também super famosa, que tem no Rio, tem em São Paulo. Não sei se tem em mais lugares. Acho que tem BH e tal. E também fui na Arca de Noé. A Esbórnia eu comprei, começo desse ano, final do ano passado. Os lotes subiram super rápido. E essas festas são muito caras, porque são open bar, tem uma estrutura gigantesca. A Esbórnia devia ter, gente, sério, umas 2 mil pessoas, mil pessoas. Tinha muita gente. Muita, muita. Como eu falei, é open bar, então tu paga o ingresso, tu vai pra festa, bebe, dança. Teve Pedro Sampaio, a música tava muito boa. E eu paguei no ingresso, no terceiro lote, 560 reais. Muito caro, masculino tava 800. Então é bem, tipo, importante ficar ligado pra comprar essas festas no primeiro lote. O erro do jovem é não comprar festa em primeiro lote. Qualquer coisa vende depois. Mas a gente acabou se embolando. Eu nem sabia que as vendas abriam assim tão cedo. Então a gente acabou comprando no terceiro lote. E a Arca de Noé... Meu Deus do céu, o que eu tenho pra falar nessa festa? Gente, é uma festa super legal. Eu já fui duas vezes aqui em São Paulo. Vai ter agora em março e eu vou também. Só que a do Rio foi decepcionante. Juro. A música tava baixa. O DJ era muito ruim. Cadê o som da música? Cadê a animação? Meu Deus. Ele tava colocando, sei lá, era meia-noite e ele colocava aquelas músicas de final de festa. Então eu fiquei bem decepcionada. Tanto que eu fui embora 4 da manhã porque eu não aguentava mais. Juro, eu tava achando chato. A estrutura da festa é muito legal. Tinha aquela tinta neon pra se pintar inteira. Tinha roda gigante. Então a estrutura da festa é muito legal. Só que eles pecaram no DJ, que eu achei muito ruim. E também, muito caro. Muito caro. O ingresso da festa eu não consegui comprar antes porque tava esgotado. Mas realmente eles, tipo, não fazem tantos lotes. E tinha muito menos gente na festa do que na esbórnia. As minhas amigas compraram no primeiro lote e pagaram, acho que 300 reais. Aí quando eu fui comprar, tava esgotado. E eles abriram o último lote, chegando perto do carnaval. E tava mil reais. Mas... Sem condições. É... Tipo... Gente, não dá. Não dá. Pra mim é sem condições. Tudo bem que 500 reais é caro. É bem caro. Só que mil reais é... Não pago. Essa festa foi domingo. Acabou que uma menina tava vendendo o ingresso. Eu e o Matheus, a gente queria muito ir porque ia todo mundo da nossa turma. E a gente acabou pagando. Eu paguei 650... 600 reais e ele pagou 750 o ingresso. Então assim, a menina comprou no primeiro lote. Vendeu pra gente mais caro. Mas... Ok. Por isso que eu me decepcionei tanto com a festa. Porque eu paguei mega caro. Não foi tão bom. Não teve nenhuma atração especial. Só que a Arca, além de ser open bar, era open food. Tinha sushi, tinha pizza. Então como eu falei, a estrutura tava super legal. Mas o DJ, meu Deus do céu, gente. Música baixa, não tem condição, né? Não tem. Então esses foram os valores das festas fechadas que eu fui. Essas duas. A Ludmilla perguntou onde você se hospedou. Então, a gente nem foi ver hotel porque muito caro. A gente foi direto no Airbnb. Que gente, inclusive eu tenho um desconto, um link. Que cai direto um desconto pra vocês de 179 reais, se eu não me engano. Vou deixar pra vocês o link aqui embaixo. É só clicar. Se cadastrar, faz um novo cadastro. E ganha esse desconto no site. A gente começou a procurar Airbnb em novembro. Então, né? Bastante tempo antes. Porque lota. Os preços ficam absurdamente mais caros. Eles realmente colocam o preço lá em cima da diária. Só que acabou valendo bem mais a pena do que hotel. A gente ficou em Copacabana. Num puta apartamento. Como só era eu e o meu namorado, a gente pegou um quarto dentro de um apartamento. Porque pegar um apartamento todo era muito caro. Tava tipo 900 reais a diária. Muito caro. E nesse apartamento a gente pagou 400 reais a diária. A gente tá até querendo voltar pro Rio. E eu fui ver o mesmo apartamento fora de época. Custa 150. Então, é bem importante vocês procurarem bastante tempo antes. Que pode ser que eles não tenham mudado o preço ainda. Então, isso é uma dica bem legal. Pegar Airbnb. Só que ver antes. Porque acaba tudo muito rápido. Minhas amigas pegaram um apartamento inteiro. Bem mais barato. Vendo, sei lá, em setembro. Então, pega essa dica. Já anota. Se quem quiser aí. E vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. A Misabel perguntou. As festas eram longe de onde você ficou? Ou era tudo perto da praia mesmo? As festas, essas fechadas, eram bem longe. Acaba sendo, tipo, um lugar mais deserto. Pra não atrapalhar, né? As pessoas que estão em casa. Só que mesmo assim, o som era baixo. Então, era longe. Acabava dando de onde a gente tava até a festa. Sei lá, uns 40 reais de Uber. Então, bem longinho. A Duda perguntou. Sofreu ou se eu vi algum tipo de assédio? Gente, não. Não vi. Acho que o povo tá muito nessa de não é não. Achei bem... Os machos bem respeitosos. Gostei bastante disso. Não me senti, sabe? Sei lá, a pessoa ficar me olhando muito. Mesmo eu estando com o meu namorado. Não senti isso. Então, achei bem tranquilo. Pelo menos nos bloquinhos que eu fui. Um só. Que foi no Leblon. A Emily perguntou. Teve alguma menina que chegou no seu boy? Ou olhou demais? É carnaval. Então, o povo olha. Teve uma vez que ele tava meio longe de mim. E a menina foi nele. E ele falou. Ei. Olha a minha gata ali. Então, as meninas chegam. Gente, eu tô um pouco impressionada. Realmente, a galera de hoje é bem mais pra frente do que eu. Tipo, chegam mesmo. A VGP Nessa. Não sei se a Vanessa perguntou. Tem gente bonita ou é um pessoal zoado? Gente, beleza é relativo, né? O que pode ser bonito pra mim, pode não ser pra vocês. Nas festas, eu achei, tipo, na arca um pessoal muito bonito. Muito bonito. Bem arrumado e tal. Nos bloquinhos também. Achei bonito. Não achei gente feia, não. Só que beleza. É que nem gosto, né? Mesma coisa. Banheiro durante os blocos. Como faz pra ir? Não tem. Na verdade, tem banheiro químico. Só que não são muito próximos uns dos outros. Então, assim, são espaçados, pelo menos, né? No bloco que eu fui. Eu, graças a Deus, não fiquei com vontade de ir no banheiro no bloquinho que eu fui. Então, não passei esse aperto. Porque pra mulher é complicado, né, gente? Tem toda a musculação que a gente não tá fazendo esse ano ainda. Pra não, né? Não é só tirar pra fora e fazer o xixi. Então, pra mulher é sempre mais complicado. Então, é só isso que eu vi. Banheiro químico. Mas, se eu tivesse vontade de ir, eu teria procurado algum restaurante. Ter comprado alguma coisa no restaurante e usar do restaurante. A Mai perguntou. A passagem foi de última hora ou já planejou? Eu não sei se ela tá perguntando de passagem de avião mesmo. Que eu fui de avião. Eu tinha comprado pra ir de ônibus porque tava muito caro. Tava mil e pouco e de volta. Também sem condições. E daí eu e o Matheus a gente comprou pra ir de ônibus. Que daqui de São Paulo até o Rio são seis horas. E custou cento e pouquinho a passagem, né, de ida e cento e pouquinho de volta. Só que eu acabei indo com a Garnier na Sapucaí a trabalho. E eles pagaram a minha passagem de avião. Então, foi muito bom. Se não, eu teria ido de ônibus. Porque mil reais eu não pago na passagem. E mesmo assim, a gente tinha planejado passar o Carnaval no Rio em novembro. E a gente tava sempre procurando passagem. E nunca tava, tipo, abaixando de, sei lá, novecentos reais. Então, se fosse vocês, também compraria pra ir de ônibus tranquilo. Dependendo do lugar que vocês estão, né? Dependendo. A Verônica perguntou. Ter muita gente atrapalhou na hora de aproveitar os bloquinhos? Muita gente. É realmente muita gente. Só que, gente, tua bebendo ali, se não gosta de aglomeração, é muito claustrofóbica, é agoniada, não vai pra bloquinho. Ou vai pra, sei lá, pra uma parte que tem menos gente. Pra uma sombra, se desloca do povo, da música. Que daí tu vai ficar mais tranquilo. Mas, realmente, é muita gente. Só que não é uma coisa que me incomoda. Tipo, óbvio que eu não gosto de ficar, né, uma sardinha, as pessoas o tempo inteiro esbarrando em mim. Só que é bloquinho, né? Tá todo mundo ali, então tem que aproveitar, bebe uns corotes, tudo certo. A Tracy perguntou se é muito perigoso. Gente, eu tava preparada pra ser, assim, sei lá, assalto atrás de assalto. Todos os dias eu tava usando pochete, né, pra deixar tudo na minha frente e o mais seguro possível. Eu vi que tinha muita polícia, então ajuda, né, no caso de assalto, de, enfim, a gente se sente mais protegida. Então, eu gostei muito do Rio, por causa disso, pelo menos nesse ano que eu fui, eu me senti muito segura. Mas, é claro, não bobear, né, não deixar a pochete aberta, deixar, sei lá, a bolsa pra trás, é só não bobear. Então, eu sempre colocava a pochete aqui pra frente. Quando eu tava andando, né, pra ir de um lado pro outro no bloquinho, eu não ficava com o celular na mão. Eu deixava dentro ali, com a mão em cima. Então, eu achei tranquilo. Eu até tinha pensado em não levar o celular nas festas e no bloquinho, só que eu me senti bem segura. Então, eu levei e deu tudo para. Agora, gente, vamos entrar na parte dos perrengues. Vocês querem muito saber dos perrengues, porque, assim, a minha vida é uma eternamente saga. Quem me acompanha no Instagram sabe. Então, para tudo que tu tá fazendo agora, vai me seguir, vai rir da minha cara, rir das coisas que acontecem só comigo. Tipo, é só comigo que acontecem essas coisas. Bom, o primeiro perrengue é que cheguei no Rio, fui me maquiar. Cadê minha base? Não levei minha base. Taquei corretivo branco na minha cara inteira. Beleza, gente, a gente bota um bronzer, tudo certo. Vou fazer um olho aqui, bafo. Com que pincel? Gente, eu não levei um pincel para olho. Então, meu perrengue começou aí. Mas, né, no outro dia eu comprei uma base. Eu até mostrei para vocês como que eu tinha feito minha sombra. Que eu peguei um pincel de esfumar gigantesco que eu tenho para colocar iluminador. Espremi com o dedo, consegui fazer a sombra no olho, deu tudo certo. Aí, no primeiro dia que a gente chegou, a gente foi num bloquinho, só que já tinha acabado. Eu acho que foi no Jardim Botânico, tipo, tinha três gatos pingados. A gente chegou lá, tudo bonitinho, eu com o meu arquinho. Caiu uma chuva? Uma chuva? Olha que falaram que, né, no primeiro dia choveu demais. Tava o povo de capa de chuva, chovendo muito, muito, muito. Então, acho que isso foi um perrengue. Mas a gente passou pouco tempo nesse bloco, né, porque já tinha acabado. E, graças a Deus, nos outros dias não choveu nada. Se choveu, eu tava dormindo, não vi. Mas foi um perrengue, porém, nada comparado com o meu Réveillon, que vocês até perguntaram. Nada. Gente, outro perrengue que eu passei também foi com meus looks, que, na verdade, foi uma luta pra eu conseguir comprar alguma coisa que desse certo. Que a gente, como vocês conseguem ver agora, a minha expectativa veste realidade da minha saia rosa de paetê, que eu pensei que eu ia arrasar. Olha a situação dela. Pra não ter gastado dinheiro fora, eu usei como top. Vou deixar aí pra vocês também. E outro perrengue também com roupa foi essa blusa que eu comprei. Tipo de espelhinho, que eu achei ela linda e maravilhosa. Ela custou R$259,00, mais o frete. Adivinha se não caiu, se não arrebentou na festa. Gente, arrebentou três vezes. Graças a Deus que a minha amiga tava, tipo, semiconsciente. Ela conseguiu prender, né, de volta, assim, na blusa. E deu certo, mas era qualquer movimento brusco. Tipo assim, ia abraçar alguém, ela arrebentava. Então, ó, se eu fosse vocês, não compravam nenhuma roupa, assim, muito frágil. Então esse foi mais um perrengue de look, que eu nunca mais vou usar essa brusinha. E esse outro foi um perrengue, porque a gente foi pra festa. Quando a gente voltou em casa, foi abrir a porta do apartamento. Cadê a chave? Gente, esquecemos a chave dentro da pochete que eu ia usar dentro do quarto. Comecei a ligar. A gente chegou em casa, acho que era umas cinco horas. Cinco, é. Quatro e pouquinho, cinco horas. Comecei a ligar pra dona do apartamento, né, do Airbnb, que ela tava em casa. Não atendia, tava dando desligado. Tocava a campainha, a campainha ela não atendia. A gente ficou duas horas no hall de entrada, ali, esperando ela abrir. Até que, graças a Deus, ela escutou a minha ligação e ela abriu. Então a gente ficou ali duas horas no hall, juro pra vocês. A gente ficou até às sete da manhã. Eu putíssima, como vocês conseguem ver nesse vídeo. Putaça. Mas tudo certo, isso foi outro perrengue. E acabou, gente. Graças a Deus. Amém. A Carla perguntou, iria pagando na Sapucaí? Eu fui no domingo, junto com a Garnier, né, que eu falei pra vocês. E, gente, eu não imaginava, tipo, achar tão incrível aquilo. Quando eu via na TV o desfile, eu falava, ai, tá bonito. Mas eu não aguentava ver, sabe? Tipo, não era uma coisa que me prendia. Só que o lá é uma energia. Tu vê as pessoas dançando, tipo, chorando. É muito legal. Eu não pensei que eu ficaria vendo o desfile. Eu pensei que eu ficaria lá dentro, comendo, bebendo. E não, a gente ficou o tempo inteiro lá fora, vendo todos os desfiles. Então eu achei muito legal. Pra ir no camarote, né, que tem vários ali, é bem caro. Tipo, bem caro. Tem camarote que só um dia custa dois mil reais, dois mil e tanto. No desfile das campeãs mesmo, é sem condição. É, tipo, cinco, seis mil reais. Extremamente caro. Mas é um atendimento surreal. Tem comida, tem bebida. Tu fica de frente ali pra sapucaí, vendo todo mundo, todos os carros alegóricos. Tu consegue ver os poros das pessoas, tocar, beijar. Então é muito legal mesmo. Eu acho que todo mundo tinha que ir pelo menos uma vez na vida. Porque é muito legal. É uma energia demais. Então eu acho que vale a pena sim. Só que é bem caro. Bem caro. Eu já falei sobre valores, mas vocês perguntaram muito quanto que eu gastei no final, né? Então vamos fazer aqui a conta. Vamos entrar na calculadora. E vamos lá pelo que eu lembro. 560 reais numa festa, 600 em outra. Eu acabei comprando passagem de ônibus e esqueci de cancelar, então vou colocar aqui também. A gente andava de Uber lá, acabava dando, sei lá, uns 15 reais, 20 reais. Gente, inclusive isso é uma observação que eu queria contar. Eu fiquei chocada o quanto eles são sem noção. Não era sem noção a palavra que eu queria usar. Mas assim, sem paciência nenhuma. Era carnaval, as pessoas na rua. E o Uber, simplesmente, juro, teve um que quase atropelou um cara. Tipo, sem paciência, zero. Tipo, zero, zero, zero. Achei eles muito... Muito brusco na direção. Então eu não gostei. Fiquei um pouco assustada. Principalmente quase atropelou um cara. De verdade. Juro pra vocês. Eu fiquei assustada. Vou colocar aqui em média que a gente tenha pedido. Vou botar 100 reais de Uber. Airbnb a gente ficou 4 dias. Então 4 diárias. No total deu 1.682. Aí dividido por 2. 840 com hospedagem. Comida a gente acabava só almoçando. Era praticamente o que a gente fazia. E comia, sei lá, um salgado antes de sair pra festa. Então vou botar, sei lá, 50 reais por dia aqui. Eu pensei que ia ser mais caro lá no Rio. Porque aqui em São Paulo, gente, qualquer comidinha que tu vai comer em qualquer lugar. É muito caro. Sei lá, 60 reais o prato. A gente comia PFzão lá mesmo. E sei lá, era 20, 30 reais. Enorme. Então eu coloco 50 reais. Nas festas que a gente foi, a gente não pagava a bebida. Então só era o preço do ingresso. E no bloquinho de rua, tinha mais as bebidas. Que era 10 reais cada. Vou colocar que eu tenha bebido no último dia. 60 reais. Gente, eu vou colocar que deu isso aqui, tá? Acho que eu vou deixar esses gastos. Porque eu não lembro de nada muito que a gente tenha gastado lá. Porém, teve todos os acessórios que eu comprei antes. O cabelo que eu comprei antes. As roupas que eu gastei bastante dinheiro. E deram errado como vocês viram. Mas eu não vou incluir isso na viagem. Ó, 4 dias custou 2.339 reais. Bem mais barato que o Réveillon, né? Que também eu passei, acho que 5 dias lá. Aí a Laura perguntou, valeu mais a pena do que o Réveillon? Difícil. O Réveillon foi muito legal. Mesmo com todos os perrengues. Só que eu achei muito caro. Então, como naquele vídeo eu falei pra vocês, eu não voltaria. Pro Rio, eu com certeza voltaria. Tipo, foi muito divertido, muito legal. Acho que a próxima vez o que eu faria de diferente é ir mais em bloquinho. E também passar a sexta-feira lá. Que a gente acabou não passando. Porque o Matheus não conseguiu ir. Enfim. Então, era isso que eu faria de diferente. Só que eu acho que vale bastante a pena as festas, sim. Porque não tem perrengue nenhum. Eu acho que na próxima eu vou fazer essa mesclagem de bloquinho e festa. Conseguir acordar mais cedo. E ir embora mais cedo das festas. Então, acho que vale a pena. Porque às vezes o bloquinho pode dar ruim. Pode chover e tu ficar sem pra onde ir. Pode, sei lá, sabe? Pode ser que não seja tão legal. E a festa, com certeza, vai ser legal. Se tu tiver com as pessoas que tu gosta. E tudo mais. E a última pergunta que vocês fizeram é... Se aconteceu alguma coisa inusitada. Gente, sim. Que foi. Eu tava no bloquinho. Vieram várias. Tipo, umas oito meninas lá comigo. Tavam me procurando. Me caçando naquele Rio de Janeiro. Então, queria muito agradecer o carinho que vocês têm comigo. Encontrei várias seguidoras lá. Eu amo quando vocês falam comigo. Por favor, façam isso. Que vocês, às vezes, ficam com vergonha. Não é pra ficar com vergonha. Vem falar comigo. Vem ser bagaceira comigo. E eu acho que é isso. Eu espero que eu tenha respondido todas as coisas. Eu estou passando um calor desgracento aqui. Então, deixa o like no vídeo. Me conta se vocês têm vontade de passar carnaval no Rio. Ou ir pra algum outro lugar. Eu, como eu falei, voltaria super pro Rio. Mas ano que vem eu quero passar em outro lugar. Talvez Salvador e ir pra algum lugar diferente. Comenta as experiências de vocês aqui embaixo. Que eu tô sempre lendo todos os comentários. E é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Que calor.